Trocaria tudo pra ficar mais tempo aqui Antes de você me matar com a saudade Aperta no peito, dou que não tem jeito Me faz falta mesmo Quero ficar com ela e mais ninguém Sou louco, pirado, apaixonado Quero ficar com ela e mais ninguém Sou louco, pirada, apaixonada Quero ficar com ela e mais ninguém Sou louco, pirado, apaixonado Quero ficar com ela e mais ninguém Sou louco, pirada, apaixonada Quero ficar com ela e mais ninguém Seu louco, pirado, apaixonado Trocaria tudo pra ficar mais tempo aqui Antes de você me matar com a saudade Aperta no peito, dou que não tem jeito Me faz falta mesmo Quero ficar com ela e mais ninguém Sou louco, pirada, apaixonada Quero ficar com ela e mais ninguém Sou louco, pirado, apaixonado Quero ficar com ela e mais ninguém Sou louco, pirada, apaixonada Quero ficar com ela e mais ninguém Sou louco, pirado, apaixonado Quero ficar com ela e mais ninguém Quero ficar com ela e mais ninguém Quero ficar com ela e mais ninguém Sou louco, pirada, apaixonada Eu achouman rồi